Ei, 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 ei Ah, estou lá de medo e desejo Tô a noite da sua floragem E eu Uma loucura da minha cabeça Mas quando eu vi sua voz Respirando Tanto apropanado Tanto tempo A gente se pegando à toa Por conta de outra pessoa Só dá pra saber se acontecer É, é, é É, é E na hora que eu te rejeito Por que eu te rejeito É, é Se eu sou a ver se tiver feito pádio Com os tempos Amores E na hora que eu te rejeito Será que é É, é Se eu sou a ver se tiver feito pádio O fim dos tempos nos amantes O fim dos tempos nos amantes É o fim daquele medo todo Eu vou acordar tanto tempo A gente se perdeu à toa 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 E te faz viver, e meu Deus não deixa eu ver Do mundo que você quando você na noite Não deixa eu ver, e meu Deus no chão Eu não vejo, eu não vejo Eu nunca queiro, eu não tô